Aqui na quarenta novinha safada, os amigos tá louco só de baseado Abre a perna e fecha a perna, deixa a buceta sentar Abre a perna e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os amigo da quarenta tá louco pra te atacar Vá vápu, vá vápu, vá vápu, vá, Bate a buceta, no saco Agarra que tu chegou, vai fazer seu macetim Tanto tempo lá no Face, você vem falar pra mim Que tu senta, que tu kicka, faz as boas e quer maneira Então vai na posição piranha, oi, aproveita Toma dedeira, toma dedeira, toma, toma letinha na buceta Toma dedeira, toma dedeira, toma, toma letinha na buceta DJ Staley, DJ Staley, DJ Staley Aqui na quarenta não vinha safado, os amigos tá louco só de baseado Abre a perna e fecha a perna, deixa a buceta sentar Abre a perna e fecha a perna, deixa a buceta sentar Deixa a buceta sentar, sentar, sentar Deixa a buceta sentar, sentar, sentar Abre a perna e fecha a perna, deixa a buceta sentar Os amigos da quarenta tá louco pra te tacar Vá, vá, vá Vá, vá, vá Bate a buceta no saco Vá, 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 vá Bate a buceta no saco Tu chegou, vai fazer seu macetinho Tanto tempo lá no Face, você vem falar pra mim Que tu senta, que tu quica Faz as boas e quer maneira Então vai na posição piranha Oi, aproveita Toma dedeira, toma dedeira Toma, toma letinho na buceta Toma dedeira, toma dedeira Toma, toma letinho na buceta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí